Hoje vamos repetir inclusive a tela que usamos na semana passada, pode colocar aí produção. Porque merece né gente? Muralha, nunca critiquei! Perdoe! Tá virado o goleirão do Coritiba né? E o jogo de ida ontem contra o Cianorte. O que foi isso hein Muralha? Fechou o gol, o Coxa venceu 1x0, jogo agitado, pra espantar o sono de todo mundo né? Ele tem o corpo fechado. Jogando em casa o Cianorte não se intimidou e criou várias chances de abrir o placar. Faltou combinar com o Muralha. O goleirão tava inspirado, respondendo em campo aos críticos de plantão. A torcida coxa branca que foi ao estádio viu de pertinho uma atuação de gala. O homem tava possuído. O goleiro Gleibson trabalhou bem menos. E ainda comemorava a defesa do chute do Val, quando o Regis cruzou pro Léo Gamalho abrir o placar. Esse não perdoa, 1x0 Coritiba. Agradece aí que não tá fácil não. Um time que pressionou bem, que tentou por todos os lados e sacar um resultado favorável nesse campo não é fácil. Não tivemos o descanso adequado para dar um bom espectáculo. É, o ritmo não tá puxado só em campo não. Três dias sem dormir, ficando até as três, as quatro da manhã. Guarda o sono pra depois porque não tem nada resolvido. Não com Pelé em campo. Pelézinho no caso. Que fez valer o apelido e marcou um golaço de bicicleta. Só que não valeu. O árbitro deu impedimento. Mas vale rever mesmo assim. Como que anula um gol bonito assim, juizão? Nunca mais o cara vai repetir um desse. Deu até confusão. O Cianorte foi valente, continuou pressionando. Mas a noite era de muralha. A noite era de Coritiba. Que agora tem vantagem para a partida de volta sábado no Couto Pereira. Estamos orgulhosos dele por o esforço que fizeram todos. E por suposto por sacar a vitória aqui. A continuar trabalhando para o segundo jogo que vai ser já em Couto. O problema é que assim, o Muninho, a gente não sabe se ele está feliz ou se ele está triste. Porque a cara é sempre a mesma. Ele pode não dormir três dias ou dormir dez, assim, em sequência. Ele vai dar com a mesma cara. Aquela cara é a mesma. É a mesma, ó. Olha lá, olha lá. E aí, dormiu três dias, não dormiu, está feliz, está triste, como é? Cara de feliz. Cara de triste. Não dá pra gente saber, né? Cara... É sempre a mesma coisa. Exatamente. E tem aquele esquema, né? Tem aquele esquema, né? Quando ele ganha, ele fala mais portunholzão, né? É, isso é verdade. Quando ele perde, ele fala em... Tem essa diferença. Quando ele perde, ele fala em árabe. Você consegue saber se perdeu ou não. É. Só pelo... Pela linguagem. Pela linguagem, né? Quando ele ganha é um portunhol, quando perde é um tupi-guarani. Um tupi-guarani, né? Isso que a gente não entende. É. Tchau, tchau.